Que momento gostoso! Nossa, cadê o abraço do papai? Cadê o abraço do papai? Cadê o abraço do papai? Noa? Cadê o abraço do papai, filho? Você não vai dar uma base no papai? Você só dá na mamãe? Olha só, tá ligado. Isso. Ai, que delícia! Gente, a gente deixa o colchão aqui, ó, que seis horas da manhã a gente dá o TT pra ele. E aí a gente coloca ele no colchão, porque aí a Bela levanta, vai fazer café. A gente não deixa ele na cama. E o berço dele, não sei o que acontece, né, Bela? Tem espinho, né? Não fica, não fica. Tem espinho lá? Ah, tem espinho? E ele tá com preguiça. Ai, meu Deus! Dá um bom dia pro seu pai. Dá um bom dia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí LOTEI. Tchau.